Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Teté. Entrem que a cozinha é de vocês. Caneta e papel na mão para anotar todos os ingredientes dessa delícia de torta cremosa. Gente muito simples de fazer, como todas as receitas aqui do canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Teté. E aí amor? Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Teté. São exatamente 19 horas e 32 minutinhos. 19h32 gente, vamos aguardar um minutinho apenas para todo mundo pegar a receitinha do início. Enquanto aguardamos meus lindos, eu quero falar para vocês sobre o nosso projeto, o nosso livro de receitas sem trigo, sem lactose, sem açúcar. Na realidade é um e-book, tá? Um livro digital muito bacana, todo ilustrado, com receitinhas incríveis. A maioria de frigideira que vocês vão adorar, tá certo? Gente, o valor simbólico do nosso livro, 10 reais e 23 centavos. Se vocês puderem adquiram, se não, não tem problema nenhum, tá? Teté, como é que eu faço para comprar o seu livro? Gente, simplesmente vocês clicam no link que está aí embaixo, na descrição do vídeo. E aí vocês vão direto para a Amazon e adquirem o livro, tá? Pode começar amor? Pronto, gente. Só tira para mim aqueles talheres ali e bota para cá. Ah, pronto, porque está aparecendo. Gente, nós vamos fazer uma torta de frigideira, mas vocês podem fazer essa torta tanto no forno quanto na airfryer, tá? Fica a gosto de vocês. Olha, eu vou fazer na frigideira porque eu gosto dela na frigideira e ela é bem simplesinha. Vou colocar aqui dois ovos inteiros. Amor, esqueci o sal. Já comecei bem hoje, amor? Vamos lá. Já esqueci o sal. E agora, gente, eu vou bater bem rapidinho, tá? Pronto, amor. Vou colocar também uma pitadinha de sal. O sal é a gosto de vocês. Gente, fácil demais e super simples. Essa minha torta de frigideira não vai nenhum tipo de proteína, certo? É uma torta que, assim, só vai mesmo verduras. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Eu gosto bastante dessa torta e ela é uma receita muito, muito antiga. Até Douglas comentou que gostar bastante dela. Olha, gente, misturei os ovos e o sal. Agora eu vou colocar 50 ml de óleo, tá? Vocês podem estar colocando azeite, podem estar colocando óleo de coco e podem estar colocando manteiga ou margarina derretida na mesma quantidade. Eu estou usando óleo de soja. Essa receita tem muitas, muitas variações. Vou colocar agora 50 ml de leite. Eu estou usando o leite desnatado para poder experimentar a torta, tá, gente? Mas, olhem, vocês podem usar o leite integral, o leite de coco, podem usar também água, se vocês quiserem. Fica a gosto de vocês. Leite desnatado e semidesnatado. A Lenelva aqui fez um comentário engraçado. Pode falar, amor. Douglas, na hora do sacrifício, não coma tudo, só deguste. A Lenelva santa. Pode deixar, Lenelva. Ali foi um caso à parte. Ali foi um deslize. Gente, ele fez eu fazer mais duas, tá? Depois da live, tive que fazer mais duas para ele comer. Olha, eu vou usar farinha de trigo sem fermento. Meia xícara. Meia xícara. A medida da minha xícara é de 240 ml. Podem estar usando, sem problema, farinha de arroz. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Até se não for muito incômodo, só um pouquinho para cá. Para cá? E aí, Taté, vamos ter enquete hoje? Então, amor, por enquanto não, tá? Se eu lembrar de alguma coisa, né, gente? Aí eu vou e falo para vocês. Espera aí. Você poderia dar uma sugestão para eles dizerem se eles querem ou não a receitinha de amanhã? Que você vai dizer agora para botar na enquete. Sim ou não? Mas, amor, eu nem tenho a receita. Eu nem pensei ainda na receita de amanhã. Gente, vocês acreditam? É assim, é dessa forma. Nem pensei ainda. Vou ver bem direitinho. Olha, gente, vou colocar agora a maisena. Eu estou vendo o pessoal falar que está muito frio lá para o lado do sudeste e do sul. Pessoal, aqui mesmo em Alagoinhas, na Bahia, estava frio, mas agora está quente. Hoje o dia foi quente, muito quente. Parecendo o início do verão. É verdade, amor. Olha, agora eu vou colocar uma colher e meia de chá de fermento para bolo, tá? E vou misturar. Gente, essa torta de frigideira come tranquilamente duas pessoas, certo? Olha, misturo bastante. A minha massa vai ficar desse jeitinho aqui, tá vendo? Amor, eu peguei uma panelinha, mas eu não sei se ela é... Eu acho que ela está grande para essa quantidade, mas depois eu vejo. Gente, essa minha torta cremosa, eu vou colocar agora uma colher de sopa, tá? Vou colocar meia. Meia colher de sopa de creme de ricota, certo? Mas vocês podem estar colocando requeijão cremoso, maionese também, tá? Vou colocar meia colher de sopa. E vou misturar. É, Teté? Oi, amor. Vou ler novamente aqui um recadinho muito carinhoso da Seguifu. Pode ler, amor. Aquele canal que a gente chega e sente uma energia tão boa, merece um bilhão de likes. Rosana Aparecida. Rosana, meu amor, super obrigada, querida. Beijos no seu coração, viu? Gente, eu disse a vocês que eu não iria colocar nenhuma proteína. O que é que eu vou colocar na minha torta? Olha, aqui eu tenho tomate, tá? Eu cortei um tomate grande, claro que eu sei que vai sobrar, né? Eu vou colocar mais ou menos meia xícara. Deixa eu medir aqui direitinho, certo? Gente, como eu quero a minha torta cremosa, vai ser com semente, tá? E com pele. Olha, vocês só façam porque vocês vão adorar. Aqui vocês podem estar colocando o quê? Aqui vocês podem estar colocando, né? Queijo parmesão ralado. Teté quanto? Uma colher de sopa é suficiente, tá, gente? Vou colocar meia xícara de tomate. Vou colocar também duas colheres de sopa de cebola roxa, bem picadinha. Duas colheres de sopa de pimentão, bem picadinho. E cheiro verde. Eu estou usando, gente, o coentro, certo? Aí vocês usam o que vocês mais gostarem e o da preferência de vocês. Agora eu vou misturar essa gostosura aqui. E vou ver se eu coloco mais tomate. Gente, porque o tomate, ele dá um sabor todo especial. E fica bem, bem molhadinho. Vou colocar mais um pouquinho de tomate, tá? Como ele já soltou a água, eu vou pegar com o garfo pra não cair a água. Olha, gente, anotem aí, um tomate médio, tá? Porque esse daqui é grande. Um tomate médio pra vocês fazerem a torta cremosa de vocês. Pronto. É, o pessoal tá interagindo bastante aqui com a previsão do tempo. E tá, né, amor? Pessoal, na verdade, eu tinha visto uma matéria, eu acho que foi na internet, que é uma frente fria que tá passando no sul, sudeste... É, gente, diz que a gente... De centro-oeste, se eu não me engano. Isso, diz que vai ser dias bem, bem frios, tá? Olha, agora eu vou baixar a temperatura do meu fogão, certo? Vou deixar em fogo médio. Aqui eu tenho, gente, olha, uma panelinha, tá vendo? Eu deveria ter pego o menor, mas tudo bem. Aí eu vou fazer o quê? Mesmo ela sendo antiaderente, eu vou colocar margarina, tá? Untei com margarina. Vou colocar a minha torta. Olha, amor, que gostosura. A gente pensa logo naquele lanchinho da tarde. Ah, é, né, amor? Muito bom. E o que não pode faltar, que eu esqueci, porque hoje é o dia do esquecimento, amor, orégano ali, olha. Eu acho que ainda tem aí. Se não tiver, mas eu acho que ainda tem. Lá em cima, no potinho pequeno. Tem? Pronto. Olha, gente, vou colocar um pouquinho de orégano. Hora de vocês fazerem as perguntas, tá certo? E tirar todas as dúvidas. Vou cobrir com outra frigideira, que me ajuda bastante na hora de virar. Já coloquei, passei um pouquinho de margarina também na frigideira de cima, certo? E vou ficar de olho, né? Eu queria marcar o tempo. É pra gente. Ah, vou tragar uma espátula também, que eu vou precisar, viu? Cadê a espátula? Veja se ela tá aí. Ela deve tá aí. Pronto. Olha, gente, o reloginho que eu fico aqui marcando o tempo, ó. Pronto. Pronto. 7,49. Vou deixar mais ou menos uns 10 minutinhos. De 9 a 10, tá? Enquanto isso... Vamos lá? Vamos sim. Gente, agora eu já vou soltar pra poder virar, porque eu tenho medo, vocês sabem, né? que ela pegue embaixo. Olha, já está soltinha, tá vendo? Rodando bem direitinho. Aqui ela ainda fica mais um pouquinho, mas, gente, sinceramente, eu tenho medo que pegue, tá? Então eu vou virar bem delicadamente, certo? Desse jeitinho aqui. E olha, amor, tá vendo, gente, como já tava, ó? Gente, é um perigo esse fogão, viu? É rápido. É rápido. Olha, agora vou ajeitar, né? Bem direitinho. E vou deixar aqui, meus lindos, por mais ou menos 4 minutinhos. 4 a 5, tá? Pra dourar bastante a parte de cima. Façam, porque vocês vão adorar. Mas façam do jeitinho que eu ensinei a vocês. Se vocês quiserem colocar qualquer proteína, presunto, mortadela, salame, né? Tudo é bom que vocês coloquem raladinho, porque fica mais gostoso, tá? Caneta e papel na mão pra anotar todos os ingredientes dessa gostosura. Vamos lá? Deixa eu só tirar essa dúvida aqui pra seguir fofa. Tá bom. Linda Teté, posso colocar farinha de aveia? Lindalva Góes. Lindalva, meu amor, se você colocar farinha de aveia, vai ficar seca, tá bom? Porque assim, a farinha de aveia, você tem que ter uma quantidade de líquido maior, porque ela é mais seca. Aí o que é que você pode fazer? Você pode colocar meia xícara de farinha de arroz e meia xícara de farinha de aveia. E aumente um pouquinho a quantidade de leite. Bote mais ou menos 80 ml pra não ficar tão seca, certo? Entendeu direitinho? Pronto, tá bom? Vamos lá, gente. Caneta o papel na mão e vamos anotar todos os ingredientes dessa delícia de torta cremosa na frigideira. Receita by Douglas. Vamos lá. Dois ovos inteiros. Vou repetir o que eu disse. Se vocês quiserem dobrar a receita, simplesmente coloquem três ovos que vai ser suficiente, tá? Uma pitadinha de sal. Pode botar uma pitada generosa, tá, gente? Porque a gente não agregou sal em hora nenhuma. Podem colocar meia colher de chá, de sal. 50 ml de óleo. 50 ml de leite. Eu usei o desnatado. Não, não esqueçam que podem usar o integral, o desnatado, o semi-desnatado, leite de coco e água. Meia xícara de farinha de trigo sem fermento. A gente falou em tanta farinha que eu cheguei a esquecer. Meia xícara de maisena, amido de milho. uma colher e meia de chá de fermento para bolo. Acho que foram todos os ingredientes. Acho que sim. Agora, gente, para o recheio eu usei mais ou menos um tomate, coloquem aí, um tomate médio com pele e semente. Sempre bem picadinho. Quanto mais picadinho, melhor, tá? Duas colheres de sopa de cebola. Eu usei a cebola roxa, mas vocês podem usar a cebola branca. Duas colheres de sopa de pimentão picadinho. Cheiro verde a gosto e orégano, tá? Esses foram os ingredientes da torta de frigideira cremosa. Teté. Oi, amor. Eu tive uma ideia aqui. Conforme a gente começou o debate hoje sobre a previsão do tempo nas regiões, eu acho que você deveria trazer receitas mais quentes durante essa semana. Pronto, gente. Então eu vou fazer isso, tá? Vou trazer receitas de caldos, tá certo? e de sopas, tá? Só não posso garantir o dia, mas eu vou trazer, tá bom? Deixa eu olhar aqui como tá a minha torta pra ver se ela já tá bem assadinha. Ai, gente, tá linda, linda, linda. Vou deixar só mais um pouquinho pra dar mais uma douradinha. Nem vou cobrir mais, tá? Receita simples, econômica, fácil de fazer, gente. E que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar na casa de vocês. Pessoal, estamos com 603 pessoas na live e com 305 likes. Já sabe, né, pessoal? Dois cliques rápidos na tela pra deixar o seu joinha, tá certo? Isso mesmo, gente. Isso mesmo. Olha, vou desligar e já vou virar minha torta no prato pra poder mostrar a vocês. Gente, olhem que torta! Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tá bonita. Tá linda. Olhem que torta linda, a gente. Ó, tá vendo? Vocês vão amar receitinha, tá? Simples demais de fazer. Já vou cortar pra ir esfriando e experimentar. Gente, deixa eu mostrar aqui a vocês a fofura. Eu me empolgo nas receitas. Não tem jeito, né? Tá bom aqui, amor? Tá ótimo. Olha, gente, ó. Fofinha, cheirosa, uma delícia. Façam porque vocês vão adorar, tá? Mas, amor, vou derrubar o prato. Olha, já vou aqui cortar um pedaço. Gente, e o melhor, super simples, né? Tem mais alguma pergunta, amor? Na casa de vocês, deixe ficar morninha, viu? Porque ela é bem fofinha. Aí vocês deixam ficar morninha. Tata, posso colocar polvilho doce e Holanda? E Holanda, meu amor, polvilho. E Cristiane também. Cristiane também. Eu não aconselho muito polvilho doce. Por quê? Porque assim, você pode fazer o seguinte, você pode misturar, tá certo? A farinha de trigo com polvilho doce. Só de polvilho doce não vai dar certo. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui a vocês, gente. Bem de pertinho essa gostosura. Olha, amor, super, super recheada, tá vendo, gente? Fofinha, vale muito, muito a pena vocês fazerem, viu? Porque vocês vão adorar, tá? Até hoje vai pro sacrifício. Ah, lógico, né, amor? Ontem eu fui pro sacrifício, gente, graças a Deus, não tive nada, viu? graças a Deus, foi tudo tranquilo. Amor, eu vou morder e você come o restinho, tá? Tá bom, mas dessa vez eu vou deixar. Todo mundo já fala que Douglas, ah, dessa vez você vai deixar, né? Gente, teve uma pessoa tão maliciosa que chegou e disse que Douglas só comia o resto. Gente, eu fiquei passada. Olha, ontem foi polêmica nessa live, porque eu tá, depois eu vejo os comentários, né, gente? Gente, mas tem gente que eu vou dizer, viu? Não vem pra agregar, né? Mas, ó, dê risada. Eu amo, morro de dar risada. Gente, olhem, vou pro sacrifício. Tá quente? Tá quente, mas tá tão cremosinha. E não se preocupe que quando esfria, salivando, quando esfria não fica ressecada e nem dura, tá, gente? Vamos lá, vamos pro sacrifício. e aí, tetei? Devagar. só façam. Incrível! Veja aí, amor, se lembra a torta da infância que você tanto fala. Tá boa? gente, então eu acertei, tá? Façam porque vocês vão adorar. Amor, agora você vai deixar pra depois pra gente pros comentários. Vamos lá. Ainda deu uma mordida, gente, tá vendo? Pronto, deixa eu colocar ela aqui pra você e já já você conta, tá? Bora lá. deixa eu colocar aqui. Gente, é uma receitinha incrível. Vamos lá? Vamos sim. Vamos pros comentários? Vamos, é isso que eu tô esperando. Vamos lá. Momentinho. Tá bom, amor? Pessoal, estamos com 534 pessoas na live e 325 likes. Quem não deu seu like ainda dá tempo. É só dois cliquesinhos rápidos na telinha e vocês vão estar ajudando bastante o canal, tá bom? Isso mesmo, tá, gente? Vamos lá. Vamos sim. Um momentinho. Boa noite, meus amores. Rio de Janeiro, muito frio. Aguardo a novidade para hoje. Beijos, Mari Santos. Mari, meu amor, beijos, 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 tá? Beijos pra você. Pois é, Mari, a gente já tá sabendo que a frente fria chegou pra vocês com força, né? Não se preocupem que eu vou trazer receitinhas mais quentes essa semana, tá bom? Boa noite, Tetei Douglas. Hoje eu fiz o bolo que você ensinou. Ficou uma delícia. Deus abençoe muito vocês. Amo vocês, Yolanda. Yolanda, meu amor, fico super feliz, querida. Muito obrigada por confiar no nosso trabalho, viu? Beijos, beijos, beijos no seu coração. Boa noite, Tetei. Deus continue te iluminando. Elizabeth Bastos. Elizabeth, meu amor, amém, amém, amém. E que ele sempre esteja com todos nós. Beijos no seu coração, minha linda. Muito obrigada pela presença e pelo carinho, viu? Boa noite. A história de mais uma receita delícia da Tetei. Deus abençoe este casal lindo e abençoado. Já deixei o meu joinha. Letícia Salvador. Letícia, meu amor, beijos no seu coração, minha linda. Muito obrigada pelo like, pela presença e pelo carinho, viu? Beijos, beijos, beijos. Amor, agora o recadinho aleatório. Vamos lá. Boa noite, casal maravilhoso. Admiro a união de vocês. São prestativos um ao outro. Por isso digo, casal abençoado. Sou de Ibaiati, Paraná. Amo as suas receitas. Tetei, vamos lá, pessoal. Ajudar a Tetei, rumo ao milhão. Sidneia Garcia. Sidneia, meu amor, beijos no seu coração, minha linda. Muito obrigada pela sua presença e pelo seu carinho. Gente, com o recadinho da Sidneia, vamos encerrando a nossa live de hoje. Queria muito agradecer mais uma vez pela presença, pelo respeito e pelo carinho, tá? Amanhã, se Deus permitir, estaremos juntinhos às 19h. Pessoal, passando para agradecer o carinho de vocês, o respeito que vocês têm por nossas lives. Muito obrigado mesmo de coração. Que Deus abençoe vocês. Sem vocês, nada disso seria possível. Pessoal, passando para agradecer os 557 mil inscritos, hashtag Roma um milhão. E até amanhã às 19h30. Beijos!